Tá, o que você quer, mãe? Ah, você quer conversar? E você vai falar a verdade? Agora vai ficar de enrolação. Respeito? Como é que eu posso te respeitar se você não consegue nem me falar a verdade? Ah, não, mãe. Já não basta mentir. Agora você vai me ameaçar também. O que é isso? Você vai me bater? Eu não tenho medo de você, mãe. Chega de me tratar que nem uma idiota. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? E assim... Você deixou meu pai por uma mulher. Não, pior do que isso. Pior do que isso, você deixou meu pai pela minha madrinha. Meu Deus, mãe. Para. Para, para. Eu nunca vou entender isso. Você não tem vergonha de trair meu pai desse jeito? Foi mais forte que você, mãe. Mãe, você está se escutando. O amor que você sente por ela é maior do que o amor que você sente por mim? Então prova. Prova que eu sou mais importante que ela. Larga ela. Prova que você me ama mais. Olha. Eu não sei. Obrigado.